Vou fazer manualmente Aí que eu fiz Eu não Como é muito trabalho Que todas as wins que a gente ganhou na Steamcraft Que eu queria também colocar E também todas as wins Desde a primeira vez que a gente começou a jogar no Youtube Eu só peguei Eu só peguei as wins que Desde a primeira vez que eu coloquei o contador Que assim eu entrei na live E apertei até o final e vi quantos que eu ganhei Entendeu? Aí eu fui contando Desde quando eu coloquei o computador até aqui E deu 28 mil Só no Youtube Tirando as Nossa Já ganhou bastante na Steamcraft E fora que a gente já ganhou offline Mano só ontem foi 12 mano Isso ai que você pegou não é nada Então Isso que eu to falando Não é nada Não é nada A gente tem Deve ter pra lá de 60 já Deve Deve muito mais Só que Fazer o que? Tem que fazer com Eu vou fazer com os contadores Desde quando eu coloquei o computador Já era mano Vai contando mano Boa tarde Boa tarde É o cacete Ana some Aparece aqui depois de 2 meses que elas aparecem E acho que vai ficar dando boa tarde aí com essa vozinha dela de quem dormiu na cachaça não pro cabaré aí Filho ontem eu fui parar no hospital com a coluna toda fudida Tive que tomar morfina depois da salada dor Que ingerosa Que ingerosa Tava tomando era glicose ontem no postinho de saúde pode falar Duvido Pode parar no hospital muito ruim tá Cheguei em casa era meia-noite Cachaça é assim mesmo Então pera Então pera Já que sei que o caveira-flor é uma boa ideia Eu vou zerar meu marcador logo aqui Pra não ficar bagunçado Zerar? É Não Pô Coloca aí umas Você deve também ter umas 30 win Não eu vou contar depois Mas eu vou colocar 0 nessa Pra eu poder Somar Depois que eu vejo essa live Eu vou lá e vou somar entendeu É a mesma coisa baraca Vai somando Coloca deixar Não eu vou somar pô Então porra Você vai somar Se você vai somar e deixa isso daí Caralho Mas se eu for somar E essa aqui ficar com 12 Como é que eu vou saber Quantos que eu ganhei nessa live aqui Ô cabeçudo Eu tenho que zerar Pra não poder somar depois né Mas não importa velho Tá igual Tudo é mesmo Mesma win Você vai fazer essa live Vai tentar com 12 Vai terminar com 15 Com 16 Mano tem várias lives Eu ganhei várias partidas solo Já achei que ia ganhar 3 solo seguida velho Eu tenho muita Eu tenho Eu tenho muita vitória Pra contabilizar velho Sim porra Tô falando nessa vitória Nessa né As 12 é do YouTube Então cabeira as 12 é do YouTube Certo então eu zero agora Já sei que tem 12 YouTube Porque ficou salvo lá ontem Aí essa aqui tá zerada Eu vou ganhar E aí no final eu somo Com essas 12 YouTube E somo com o resto Entendeu? Agora se eu deixar marcando 12 Agora se eu deixar marcando 12 Vamos supor que eu ganhei 4, 5 Aí vai ficar lá sei lá 16, 17 Aí eu vou perder o controle porra Único problema que Único problema que Único problema que Aff É muito trabalho mano Ficar olhando os vídeos da The 5F Porque eu já faço live também do YouTube Junto com a The 5F Então eu não sei qual Nossa velho E acho que a gente ganha 5F Que não tem como eu saber velho Cê bota os mesmos titulo Só olhar pelos titulo Mesmo titulo Mesmo titulo Então cê olha pelo titulo Se lá tiver o mesmo titulo Cê sabe o que cê já contou Né velho Mas é só até você pegar o número Caveira Depois que cê tiver os números Com os cara lá Aí depois todo final de live Cê vai atualizando É bem facinho velho É só até pegar os primeiros Os primeiros que é difícil É pô É o que eu tô falando Vai catar todas as min Velho Da primeira Foi isso que eu só contei A do contador A do contador foi fácil Porque como a gente tá com o contador É só você entrar na live Colocar no final de tudo Aí cê vai ver quanto cê ganhou Se duas, se três, se quatro Braco do que cê estão falando Galera a gente tá falando o seguinte Vou explicar Eu e o Caveira A gente faz live Igual todos os outros Youtube faz live em Fortnite E sempre ficam perguntando pra gente Quantas vitórias que a gente tem Só que a gente não sabe Porque no celular não marca Tá ligado? E a gente tá começando a ganhar muito Então a gente tá ficando com muita vitória E tá perdendo controle Então o que a gente vai fazer A gente vai somar as vitórias Manualmente Manualmente Pra poder saber quantas vitórias que tem velho Tá ligado? Porque senão vai perder o controle A gente nunca vai saber Quanta vitórias que a gente tem velho Nossa, cê é difícil de fazer hein Ah, mas tem que fazer né filha Parte do trabalho Se tivesse um contador eu podia procurar pra vocês No PC é mó bom Cê entra ali, já contabiliza Já mostra tudo É Nossa, cê Tá dando, tá dando no meio do seu olho velho No ar assim ó Se o boneco chega e explode BUM Meu carai Que porra é essa viado? Oh, temos que ver esse bagulho das win aí velho Depois dessa live que a gente vê Pra fazer a live no YouTube E já fazer tudo certinho Ontem já vê isso junto A gente fez quantas win ontem? Mano, só ontem foi 12 Eu fiz 12 Eu fiz 12 Eu fiz 12 Ah, eu fiz 11 Salve Daniel Salve Valdinei E aí Daniel Salve Vitinho O cara constrói mó devagar mano Vini, Caveira o Chavoso postou um vídeo dizendo que vai lançar até setembro Fortnite pra Android Eu acho que é verdade porque ele pegou de um site oficial Cara, é, mas isso aí todo mundo sabe, não é só o Chavoso não, todo mundo sabe que até setembro, verão vai até setembro filho É, velho, é no verão do, é no verão O faxate vai lançar no verão do Deles, já tamo no verão É até setembro que o verão dele vai Isso já sabemos Mas pode ser que saia esse mês mano Ei Pimba Ah, meu Deus Final constroção da chegada aqui velho Nossa, eu devia estar, eu devia estar começando o safe Eu já, nossa, essa primeira partida minha eu já começo caindo em torres torta Eu sou meio burro meu velho Ah, a primeira minha eu caí bem esse Caralho, dá nem pra ver que arma que tem aqui velho Isso aqui mano Ih, nossa, que tanto de coisa junta velho Ficou na onde, Baraka? Ah, a primeira eu caí fatal e já tô quase ganhando já Tá louco? Caiu a primeira parte, eu já vou cair logo em torres torta Você tá doidão velho? É, eu fiz merda aqui, não sei porque eu vou cair aqui Não é minha vida galera, pelo amor de Deus Nossa, é esse mesmo, matei um lá Se eu conseguir chegar vivo lá, ele tiver um medkit velho É, se eu conseguir passar daqui, né? Mentira! Vou ver aqui agora Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se é verdade Deixa eu ver aqui Baraka Baraka Divinha? Que? Stand off 2, acabou de twittar um O que que vai vir na nossa 4, faz 4 minutos É isso aí já Tranqueado Divinha que vai vir agora? Tranqueado é Não Ó Plane para 9.1 Mercado Não sei o que lá Acho que 1, mercado 2 Marcadores Marcador por em cima dos jogadores O que que significa isso? Ah, já sei Eu acho que quando você tá inspecionando Quando você morre, tá espelhando Tá vendo? Tipo, eu morro e tô vendo você Aí se você tá Se você matou 7 para 1 Eu acho que eu vou ver o teu marcador 3 granadas 3 granadas Vai lá Que vai me granada finalmente Primeiro do dia Uuuuh Nova interface de usuários De inspeção De pele Para a marketplace Isso Animação de inspeção de novas armas Ou seja, tem algumas Tinha algumas armas Aqui não tinha aquela Aquela vista do CSGO Como você podia ver ela Agora você vai poder ver quase todas Melhora do sistema anti-copia Melhora da província Do mapa província E provavelmente A nova versão do mapa Zona 9 Aí sim, porra Atualização épica então, caralho GG, clã Já bota aí galera Hashtag GG1 Primeiro do dia Pá GGzinho da massa Tchau 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 Tchau